E o rock space is Angolan Scratch DJs Eu já ando fácil de discussões Eu vi toda hora as reclamações Tuas amigas dão sempre opiniões E tu não controlas as emoções Baby eu te amo mano Juro que eu tô comando Acabar com a nossa curação bem É tudo que eu não quero Mas ninguém aguenta Mas ninguém aguenta Mas ninguém aguenta Mas ninguém aguenta Isso não é relação Todos os dias é discussão Já tô cansado e me sinto mal Porque insistes no sim quando digo não Do nada ficaste com ilusão E eu não quero saber que motivos são Não quero ouvir justificação Tu destratas, me tratas, me tipo um cão Então, por isso é que eu vou sair Sei que a noite não é queda, mas vou cair Só quero adrenal, me divertir Já não tenho ninguém que vai me impedir Hoje vou meter um shot Se arrastar uma chica e comer no bote Me perder um coxa, eu não quero shot Se não quero love Já te quis, tá por perto, eu te quero love Eu já ando farto de discussões Eu vi toda hora reclamações Tuas amigas estão sempre opiniões E tu não controlas as emoções Baby eu te amo mano Juro que eu tô comando Acabar com a nossa curação bem É tudo o que eu não quero Mas ninguém aguenta Também ando farta de discussões De brigas e de certas situações Não queres ouvir as reclamações Mostras sempre na rua com esses teus bros Assim ninguém aguenta Não vamos a nenhum lado Sei que por vezes sou chata Mas baby tu sabes que te amo Vamos pôr todas as cartas na mesa Resolver todos os nossos problemas Te perder não quero ver certeza Vou mostrar-te que ainda vale a pena Larga as minhas amigas Larga os teus amigos Vem para casa resolver o assunto Todo mundo briga Mas não somos obrigados a ser igual a todo mundo Tu sabes bem o que eu quero Sabes bem o que eu quero Então por que que o baby faz assim Baby faz assim Tô farto toda hora discutir Não dá Isso tu deixa mais longe de mim Só que já não legas Tu só das ouvidas às amigas Assim vai estragar o que tá bonito Eu já tô farto dessas nossas brigas Se teu comportamento é esquisito Isso é complicado, bem Se tu quer me dar, não sei Nem quero saber mais Eu já tô farto de discussões Eu fui toda hora reclamações Tuas amigas tão sempre opiniões E tu não contê-las assim no sonho Baby te amo mesmo Juro do que tu amo Acabar com a nossa ruação, bem É tudo que eu não quero Mas ninguém aguenta 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 Não reparas Nossa relação não lhe diz nada Pensa um bocado Quem é que vai chorar Com a cabeça na almofada Só tô com os niggas É estrelho Só tô no whatsapp É estrelho Até no estúdio Nunca o pico Só não atendo o telefone É estrelho Tu queres brincadeira? Comigo não Sabes quantas gajas querem o teu lugar? Moço bem broto Formado empresário Acordo tô longe de ser vulgar Mas ninguém aguenta 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 Obrigado.